Hum, eu adoro esse biscoito, é uma delícia! Não, 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 você não pode abrir esse biscoito, é meu! Não, ele é meu, você comeu ele outra! Não, esse é o meu! Não, esse é o meu! A mamãe comprou pra mim! Não, ela comprou pra mim! Não! Me dá! Me dá pra você! Chega! Tá bom, vamos fazer um desafio pra ver quem fica com o biscoito. Eu já sei quem ela vai ganhar, né? Mas eu, eu vou ficar com o biscoito todo só pra mim! Um desafio? E como seria esse desafio, Maria Clara? O desafio é o seguinte, chocolate versus objeto! Quem sair com chocolate marca ponto! Quem sair com objeto, já sabe, né? Não marca ponto! E quem marca mais pontos, tirando chocolate, ganha este biscoito! Podinho! Adorei! Eu tenho certeza que eu vou ganhar! Vamos nessa? Ha, ha, ha! Vai sonhando alto? Vai sonhando alto! Porque quem já ganhou esse desafio, está bem aqui na sua frente! Eu já ganhei esse desafio! Vamos lá! Quero ver quem vai ganhar! Começando então, não vale pra passear, tá bom? Um, dois, três e... Uau! Pode começar você! Pode começar a escolher! Eu quero trocar! E vamos abrir, vamos abrir! Tem certeza que vai ficar assim? Claro que eu tenho, Maria Clara! Vamos! Um, dois, três e... Já! Estabila! Eu tenho certeza que eu já ganhei! Não é chocolate! Já comecei perdendo! Hum! 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 Que delícia! É chocolate! Uhul! Ganhei! Hum! Hum, 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 hum! Esse é meu! Tira o olho! Me dá só um pedacinho, só um pedacinho! Hum! Tá bom! Só um pedacinho! Hum! 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 Vamos lá, segunda rodada Eu vou querer trocar Uau, um, dois, três Hum, uau, uma colher Será que é chocolate? Hum Ah, então o meu não é chocolate Uhul, ponto pra mim, agora está empatado Hum, que maldade Quer um pedacinho, quer, quer? Nossa Terceira rodada, um, dois, três Uau Eu não vou querer trocar Então vamos abrir Um, dois, três Ah, eu acho que o meu não é chocolate Não é Se o seu não é chocolate O meu Hum Hum Minha, minha, minha Um pra mim Um na frente Um pra mim Vamos ver na próxima rodada Vamos continuar esse desafio Agora vai ser a quarta rodada Bora lá Minha unha, dois, três e... Uau Uau Deixa eu ver, deixa eu captar Eu vou querer ficar Um, dois, três e... Será que é chocolate? Será que é chocolate? Não, mas chocolate Será que dessa vez vieram duas bananas de verdade? Deixa eu tentar descascar Chocolate, ponto pra mim Agora é a última rodada Agora é a última rodada Quem será que vai ganhar aí? Lembrando que o jogo está empatado Vamos lá? Vamos Um, dois, três e... Uau E lembrando mais uma vez Que é a sua vez escolher Eu vou querer trocar Então vamos Um, dois, três e... Uau Um, dois, três e... Hum, giz de cera Qual cor que eu vou escolher? Vou escolher o rosa Hum, o meu é chocolate Hum, o meu não é chocolate Então isso quer dizer que eu... Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Hum, hum Maria Clara, você venceu O biscoito é seu Hum, que delícia Mas peraí Esse pacote é muito grande Pra eu comer ele sozinha Então esse biscoito não é só o meu Esse biscoito é nosso Beijo, beijo Tchau, tchau